Money Mais Tudo o que temos para vos dar Nós trazemos e temos conteúdos pra te animar Money Mais Tu já sabes, conosco, podes contar Com a FTV Niggas, podes rezar Money Mais Tudo o que temos para vos dar Nós trazemos e temos conteúdos pra te animar Tudo o que temos para vos dar Nós trazemos e temos conteúdos pra te animar Money Mais Tu já sabes, conosco, podes contar Com a FTV Niggas, podes rezar Money Mais Tudo o que temos para vos dar Alô pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Hip Hop Money Mais. Este que entra em sua casa todos os sábados das 18h às 19h30. Eu, Mr. Ripa e o DJ Tucci faremos aqui a festa com os nossos artistas aqui na FTV e no programa Hip Hop Money Mais. E para hoje nós temos um programa super, super, hiper, mega nice. Só de recordar que temos artistas que nunca estiveram aqui neste programa, mas hoje irão fazer a festa aqui com o Mr. Ripa e não vai deixar de ser regra fazermos aqui um bocadinho de freestyles e um pouco de tudo. It's like this, it's like that. E o nosso primeiro convidado de hoje será um convidado que tem o nome de Kite. It's like this, it's like that. POP, POP, Kite, come close. É tudo que temos para vontade. Yeah, tudo bem? É tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Kite, pode sentar? Senta aí, Kite. Tudo. Kite, é um prazer ter você aqui no programa Hip Hop Money Mais. Comprimei as pessoas lá em casa. Para todos que estão com o meu programa. Meu nome é Kite e muito obrigado pelo convite. é sempre uma hora de estar aqui Welcome, welcome Kai eu sei que já estás há algum tempo a fazer música e que tens aparecido uma e outra vez para fazer para cantar mas Kai, as pessoas querem te conhecer fala lá um bocadinho de ti quem é o Kai acho que é uma das perguntas mais difíceis do artista dizer que ele mas em poucas linhas tu consegue dizer quem é o Kai Kai tem um rapper que faz o que ele conta histórias sobre ele histórias sobre as outras pessoas é tipo a minha música não se limita somente em rapar rimas só assim à toa né eu gosto de exprimir meus sentimentos mas também os teus de todos aqueles que me ouvem então basicamente eu faço isso né sim e há quanto tempo é que faz? estou a fazer isso há 4 anos ok sim tem algum plano de fazer um álbum alguma coisa assim? tenho claro né mas álbum não é para tão já né por quê? epá algumas coisas ainda devem se acertar mas acredito que daqui a nada né com o tempo mas próximo ano vou lançar uma mix tape em março e já será uma coisa demais com o que é que tens colaborado nas tuas músicas? agora por enquanto tenho colaborado com as pessoas que eu que estão no meu meio né que eu conheço ou então que acabo de conhecer lembro-me que da última vez que eu estive aqui na FTV conheci um jovem chamado do Dalion de Versato ok depois daquele dia eu falei com ele então só passou uma semana depois fomos gravar então as coisas acontecem assim para mim é algo espontâneo eu gostei dele trabalhamos então é assim como eu tenho trabalhado né com as pessoas que estão no meu meio alguém que eu realmente gosto do trabalho dele e colaboramos não é uma coisa tão difícil assim ok e tens quem são os produtores que tu tens assim em mente que têm trabalhado contigo? por enquanto ainda tenho baixado músicas na internet mas também tenho alguns produtores que eu tenho trabalhado com eles tenho Corolla Beats também tenho DPR Beats e basicamente são esses até agora né ok e tens alguma visão de como é que irás promover as tuas músicas? tenho mas eu não gosto de dar spoiler para não deixar as pessoas com como é que posso dizer para não deixar as pessoas com expectativas quem me conhece sabe que eu minhas coisas são espontâneas eu lanço não gosto de estar a prometer muitas coisas até hoje deu spoiler mas normalmente eu não dou isso aí precisa de eu esperar dar algo é assim como mas como a minha arte acontece né as pessoas lá em casa querem te ouvir eu quero te ouvir let's go let's go let's go let's go yeah it's like this it's like that pop 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 a vida todos os dias me ensina mas nada aprendo faço a mesma coisa sempre e depois me arrependo ando triste nessa vida que um gajo está vivendo 20 e 20 mesmo assim não me sinto crescendo de 20 e 12 até agora melhorei meu talento entrei na vossa maratona esse oclito está lento não estou com pressa eu sei bem vai chegar o meu tempo enquanto espero enfrento a chuva e um bocado de vento eu não paro eu só tento e tento de novo só apertar essa galinha porque eu quero um bom ovo quanta massa isso é consequência de um sacrifício quer fazer o meu pau não ouço o vosso maleficio será difícil que eu mude no mesmo ambiente ainda sinto que estou preso deste mundo eloquente se tu me ouvisses mais perceberias que sou deterrente imperfeito só que a sociedade não quero essa gente o que eu faço escrevo muito e falo com a mente medito conversos às vezes me afastos amigos e se fico distante não quero que pensem que somos inimigos não estou por perto mas sabem que vocês vivem comigo estou a seguir uma estrada e nem conheço o perigo arrisco tudo o que eu faço faço o mesmo contigo quando disserem que não faz nós sigo o caminho não olhe atrás mas sabem que não estás sozinho passei por coisas que somente eu posso explicar enquanto no espírito reflito se dá para confiar são tantas pessoas é difícil conseguir ver as boas mudanças são boas para todos eu já não grito à toa melhoro a minha vida calado no raço eu fico empenhado estou a seguir uma estrada e nem conheço o perigo se tu não ser mais um peão na geração da depressão onde amor vem das notas e não do coração onde orgulho fala mais alto que a emoção com Deus não temos conexão o pastor aqui nos vem da oração na internet fortalecemos nossa ligação para o mundo que só cria destruição interior se faz de tudo e muito só para ter atenção é na aprovação que viva a nossa ambição alguns encontram no suicídio a solução a moda inteira a sociedade nossa prisão é mentada vivemos da liberdade perdendo o tempo com a mídia social a vida são dos dias primeiro o nascimento e depois a morte por isso o meu conselho é mantenha-te forte melhore o teu ser esquece a ideia da sorte não esquece de fazer sempre o bem e a noite ter vem depois isso não é importante foca-te no hoje passado não é relevante para cada noite escura há um dia brilhante yeah hey yeah hey hey yeah já está um dia brilhante yeah está um dia brilhante hey yeah hey another one hey 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 Ei, ei, ei! Uou! Muito nice! Muito, muito nice! É assim, é assim. Olha lá, tu tens muita mensagem, hein? Sim, sim. É isso que eu tento fazer com a minha arte, né? Trazer muita mensagem e coisas que as pessoas vão refletir mesmo, né? Sim! Estou a ver! Foi muito nice to ouvir, né? É muito nice, é muito nice! Pelo menos já ouvi no teu primeiro beat. Queres falar um bocadinho daquilo que eu estava a dizer no primeiro beat? Exatamente, o título do primeiro beat é Mudanças. Mudanças é algo que estamos constantemente a viver, entende, né? Então, eu quando escrevi aquela música ali, epa, imaginei muitas cenas, não sei se tu apanhaste alguns versos, né? Logo quando começo ali, já, tu vejo ali, a vida de todos os dias me ensina, mas nada aprendo. Então, é basicamente isso. Eu exprimi aquilo que eu estava a sentir naquele momento, né? Que é tipo, eu quero mudar, entende? Mas só que algumas cenas fazem com que eu cometa os mesmos erros repetidamente, entende? E é algo normal, nós somos seres humanos, né? Mas é assim mesmo como nós aprendemos e sempre haverá mudanças, né? Por mais que demore, a gente sempre vai mudar ou melhorar com pessoas, entende? Então é basicamente isso que a primeira música retrata. Agora, onde é que vais buscar a tua inspiração? De mim mesmo. Tipo, depende. Nessa música. Como é que começou esse teu bichinho pela escrita? Como é que estás a escrever assim, da forma que tu escreves? Da forma que eu estou a escrever, começou no tempo de Covid, na quarentena. Ok. Eu ficava muito tempo no quarto, mano, a escutar muitos vites e tal. Então, aquilo veio, como é que posso dizer? O tempo da quarentena foi um tempo muito bom para mim. Ok. Mas também negativo, claro, né? Mas foi um tempo que eu descobri essa minha parte artística de exprimir o que estou a sentir, percebes, né? Essa música que eu cantei primeiro faz parte de um projeto chamado Reflexão. Então, naquele tempo eu reuni um conjunto de cinco músicas em que eu exprimia tudo aquilo que estava aqui dentro, entende? Então, esse beat foi o primeiro, né? Temos lá mudanças, depois vem confiança, distância, voz da mente, depois unidos, somos todos melhores. Então, basicamente, foi naquele ano que o Caide começou, entre aspas, mas eu já cantava antes, né? Há dois anos atrás. Ok. Antes disso, né? Sim. Well done, Caide. Well done, well done. Caide, eu quero continuar a te ouvir. Mas antes de te ouvir, eu posso dizer que tuas letras têm muita mensagem. Obrigado. E os teus temas também são temas muito focados, né? Eu acho, com o que devias fazer, tu não tens músicas que têm, por exemplo, três versos, quer dizer, dois versos, três versos, tens? Dois, três? Já. Não. Tipo, tens um coro. Ah, sim. Bates a primeira, depois tens o coro, tens a segunda. Tem, 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 tem. Tipo... The big ones. Sim, tem, tem, tem. Tem, 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 tem muitos, sim. Tens? Sim, sim, sim. Ok, era isso que eu queria te aconselhar. Ah, ah. É assim, não que seja, não que seja mal como estás a fazer, é um estilo, é uma forma de ser, de estar. Ok. Mas, ah, quando eu falo de, por exemplo, ah, eu falei um bocadinho mais do tradicional, e tu estás a fazer uma coisa aí que não é muito tradicional. É. Também tem o seu tchan por causa disso. É nice. Só que as pessoas quando tu bate um verso, eles querem ouvir o seu segundo verso. Ok. Dá vontade de querer ouvir o teu segundo verso. Tipo, ei, obla, ok, mas o que que vem a seguir? O que que vem a seguir? O que que vem a seguir? A seguir. Mas é para o que que vem a seguir? É música agora. Vem lá aí. Vamos jeito. Vamos jeito, vamos jeito. Vam jeito, vamos jeito. Pum, pum, pum. Ei. Yeah. Quem? É assim. Se eu te pensar que um dia eu disse pra mim mesmo que eu odeio meu pai Quase que me cai uma lágrima no rosto Mas homens não choram, eu sei que não é suposto Arrepender-me de algo que fiz no passado Se penso no presente, não foi ultrapassado Tenho sonhado mal, por isso amo estar acordado Um pouco crescido e menos revoltado Fijo que eu não tenho medos, mas eu tenho Sei que é muito cedo pra falar do meu futuro O passado me segue e é um pouco obscuro Meu comportamento sempre imaturo Fiz muitas cagadas e sei que farei de novo Perdi alguns bradas, mas eu não quero novos Estou a gostar da minha vida com poucas pessoas Mas ando sempre na dúvida, será que são boas? Quando eu estava internado, deitado na cama Vieram tantos pensamentos tipo Quem é que me ama? Quando eu saí, eu tive respostas O único amor que quero e tenho é só descotas Fechamos as portas, Dona Olga sem licenso Todos os males que vêm e penso passam com o vento Enquanto a cota repete pra mim que é só um momento A vida vai melhorar Ela diz, meu filho, não esquece de rezar Eu gosto de rezar Eu gosto de rezar É só pra brincar um bocadinho It's like this It's like that Yo, gata Põe-me em contato direto com teu batom Pra eu fazer-te ver que te beijo bem do mesmo dom Bleu, quero o teu corpo ouvir-te dizer The boys is mine Rindo contigo, este tipo é mesmo fine Se isto é for real, pensa em meu Paco Rabanne Aquele pegou-te no braço e fez de ti a number one Ei, eu não peguei bolas, eu insisto, baby, por favor Não tenho palavras de amor pra convencer-te Dá-me um kiss, mwah Este é o começo do meu papo, é mesmo sério Falar de mulher bonita neste momento é um mistério Pra estar contigo agora, baby, eu sou poeta Faz o papel, tu és a tinta e eu a caneta Yeah Yeah Uma pequena brincadeira Yeah Yeah Cai, 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 cai É É assim Like this, like that Caide Teu contacto pra shows O meu contacto pra shows é 84 57 76 860 Repetindo 84 57 76 860 Caide Yeah Yeah Caide Vamos ficar agora com o intervalo e voltamos já já It's like this, it's like that Pop, pop, pop O universo desportivo tem o seu lugar aqui às segundas-feiras Sim, nós analisamos desde o basquete, Fórmula 1, ténis xadrez, boxe e o desporto rei, o futebol Aqui os protagonistas contam e as análises também são bem feitas Já sabíamos que íamos qualificar, era só uma questão Então, Rupert, F2B Desporto, na sua TV Caro telespectador, de segunda a sexta-feira, pelas 14 horas, trazemos para si conteúdos que lhe permitirão ter lentes claras para enxergar com claridade durante a trajetória da vida Afinal de contas, a gente não está no Facebook e no WhatsApp que nós temos ostentado Preocupados com o mundo virtual, pouco nos importamos com o físico Temas sociais com destaque para a família e educação serão o nosso prato forte de cada dia Se sai e expõe o seu problema, há pessoas certas E ter capacidade de gerir a sua vida é um dom A partir do momento em que eu sou pessoa, tenho que estar ciente que a palavra problema não está colada em mim Não perca o programa Viver a Vida na sua nova dinâmica aqui na FTV A partir do momento em que eu sou pessoa, tenho que estar ciente que o chaise ou tema sexual E aí Animas Tudo o que temos para abusar Nós trazemos e temos conteúdos para te animar Animas Tu já sabes que o nosso pode contar Com a FTV Pois se niggas podes rezar Animas Tudo o que temos para abusar Nós trazemos e temos conteúdos para te animar Animas Tu já sabes que o nosso pode contar Com a FTV E depois do intervalo, nós agora iremos ter um outro grupo aqui no Hip Hop Manning+. Este grupo é um grupo que dispensa qualquer tipo de apresentação. Estamos a falar de um grupo que é a sua primeira vez aqui no Hip Hop Manning+. Senhoras e senhores, recebam para este palco do Hip Hop Manning+, 3D Crew. Pô, pô, pô! Sejam bem-vindos ao programa Hip Hop Manning+, aqui na FTV. É um prazer vos receber aqui, pode-se apresentar. Muito obrigado pelo espaço. Aqui é 3D Crew Boy Vip. Yep! Boa noite, boa noite, pessoal. Aqui é Chris Fumo, 3D Crew. Boa noite, pessoal. Aqui é a 3D Crew Will K. Ok. Vocês são 3D Crew e já existem há quanto tempo como 3D Crew? São praticamente 10 anos. Ok. Começamos a cantar no início de 2012. Ok. Exatamente. Sempre foram vocês ou era um grupo um pouco maior? Conta-lá um bocadinho da história da 3D Crew. Desde o seu surgimento. Na verdade, a 3D surgiu onde surgiu, quando eu tive uma doença, uma lesão. Ok. Entendeu-se a ver? Aquela coisa de Will K. Vindo em casa, um place, ele também. Na verdade, a 3D começa quando eles, por causa de tantos assistimos filmes, sei lá, não saía. Entendeu-se a ver? Então, ele começou a tocar algumas instrumentais, batidas, assim. Entendeu-se a ver? Ok. Então, hip-hop começou aí. Estávamos com ele como amigo. Ele, por acaso, nos metia músicas. Então, no caso dele, meteu uma instrumental ali, entendeu-se a ver? Ok. Então, a 3D começa ali, estamos a reparar nas ruas. Começamos ali, até hoje. A 3D Crew está aqui. E por que esse nome é 3D Crew? Terceira dimensão. Ok. Na verdade, era Young Jesus. Primeiramente. Era Young Jesus. Young Jesus era eu, Will K. Estávamos a ver? Ok. Então, tínhamos um dropa, Dr. Floss. Ok. Então, quando a gente cresce, começa a gravar nos estudos, porque a gente começou a gravar no telefone. Ali, a batota era tipo a instrumental está tocada, entendeu-se a ver? Então, ensaiávamos. Quem falasse ali a música, era o que quiser, entendeu-se a ver? No telefone meu, que estava bem podre, estragado. Ah, mas isso é... Graças àquele telefone podre, estamos aqui. E a gente mentia para as pessoas. Tipo, é pá. As pessoas viam aquilo ali, tipo, vocês têm um estúdio. Não é 3D, tem um estúdio. Young Jesus, aliás. Tem um estúdio. Não é, sabe como é que é? Enquanto foi antes de a gente participar num estúdio mesmo de verdade. Primeira música foi Checa Lão Gajo. Eu fazia coro. Fiz coro de tu a dropar ali, já não sabia as regras do estúdio. A malta estava acostumada a aquela coisa, de gravar em casa. Deixa eu ver. Então, quando a malta continuou, continua até hoje, falando, então fomos 3D, na verdade. Tu estavas nessa música, Checa Lão Gajo. Eu sempre, esse grupo começou muito mais conosco, tá percebendo? Ele era basquetista, mas sempre estava conosco. Então, o que acontece? O nosso brato aqui, o VIP, fez o que? Esse não pode estar conosco sem fazer a mesma função que a nossa, por estar sempre conosco. Então, ele surpreendeu-lhe com um beat, disse, estamos para gravar uma nova música. Escreve, escreve a música, vamos gravar. Ele até ficou patético. Assim, largaste a bola para pegar o microfone. Exatamente. Tipo, sabe, entre a ligação do rap e basquetebol, eu escutava muito rap, muito. Sempre até passava as músicas para eles, que eu sempre baixava porque eu gosto muito de rap. Ok. Então, quando ele surpreendeu, eu me conheço com o Vinte. Epa, foi uma cena tipo, mas quando cheguei em casa, foi a coisa mais fácil que já fiz. Na minha vida. Ok. E há, em pouco tempo, tive os 12 versos que eram necessários. Ok. Até quando mostrei, opa, eles também, apoiaram, né? Ok. E qual foi o primeiro tema que vocês, para lembrar, depois do Checa Lagungage, como disseste, qual foi o outro tema que vocês gravaram a seguir? Em seguida, gravamos, foi 2012, a minha vida está, 2012, é isso o que? Foi 2012, a despedida do ano. E também foi do Bacamata, aquela música, foi, a minha timidez, é isso o que? Quando já nos acolheram no estúdio, quando começaram já apreciaram o nosso rap. Então, o produtor disse, é o seguinte, eu quero que façam parte do meu estúdio, gostei do vosso trabalho. Nós sempre tivemos essa sorte, né? Ok. Exatamente, digo, digo o primeiro. Tá bom. Onde a gente passa, onde a 3D entra, nós sempre pagamos no estúdio, uma só música. A segunda, a terceira, o estúdio nos chama, nos ligam, tá já percebendo? Onde a 3D entra, a casa fica abençoada. Já agora, dizeram aqui, o hip-up, esse programa está a ser abençoado agora, a 3D já pisou aqui. Você sabe? Como isso, como isso. Pó, pó, pó! Ela ama a minha vibe, ela ama a minha vibe, ela ama a minha vibe, ela ama a minha vibe. Ela me ama de um jeito maluco, muitas maluquices quando estamos juntos, né? Ela ama minha vibe Ela ama minha vida Principalmente com os meus niggas Sexta-feira lá no shima Muita nhamma e bebidas Adora provocar, gosta quando digo sim Meia volta venho e peço desculpa Eu não peço desculpa, ela é que pede Minha gaja maluca E quando tamo no clap Ela estraga cheia de charme Ela fala 3D é quem paga Minha time é agressiva Você sabe 3D Ela ama de um jeito maluco Eu não quero o que diz quando estamos juntos Ela ama minha vibe Ela ama minha vibe Ela ama minha vibe Ela ama minha vibe Ela me ama de um jeito maluco De um jeito maluco Muitas maluquices quando estamos juntos Quando todos estamos juntos Ela ama minha vibe 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 Ela me ama de um jeito maluco Muitas maluco Muitas maluco Muitas maluquices quando estamos juntos Muitas maluco Muitas maluco Muitas maluquices quando estamos juntos Muitas maluco Muitas maluco Muitas maluco Muitas maluco Muitas maluquices quando estamos juntos Muitas maluco 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 Ela ama minha vibe Ela ama minha vibe Bro ela ama minha vibe super nice muito obrigado estou a ver que o meu programa está abençoado avisar gostei da música é uma música nice é uma música com um feeling diferente e ela ama minha vibe o que é que ela é minha vibe é assim 3D Crew terceira dimensão ok ok o que é que nós podemos esperar da terceira dimensão próximo ano já estamos no final do ano praticamente estamos há alguns dias para o 2023 o que é que vocês esperam para o 2023 bom na verdade a 3D a 3D sempre surpreende no último até já perceber pra dizer que está a ver esta música que está que estamos mesmo para atuar a segunda ok vamos lançar ainda bem esse ano desde o ano então é uma música na verdade estamos a ver fazer o promo também da própria música ainda não está disponível mas sim estará disponível não vou aqui mencionar o dia né a data nesse caso mas este ano a 3D promete lançar algumas músicas mas para o próximo ano é mais trabalho na verdade ok ok porque até o que nos facilita um bocado mais é porque a 3D tem o próprio estúdio ok tem o próprio estúdio é o Will K. Boss videomaker faz tudo fumo também é para eu também estou lá então a ideia é essa mesmo vídeos álbuns para o próximo ano prometemos o EP álbum e ser muitos vídeos muitos vídeos sim mas para este ano na verdade prometemos apenas lançar só para os nossos fãs nossos admiradores nossos amigos pessoas que gostam da nossa vibe não então não podemos decepcionar a ideia mesmo é manter exatamente tá bom muito bem muito bem próximo ano vai ser um ano diferente acredito que você já tem muitas coisas na manga por exemplo o próximo ano para fazer as coisas acontecerem vão lançar as novas vibes então né exato ok 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 contactos para as pessoas 8477 755-857 8477-55-857 8477-55-857 mas em breve teremos a página 747-53 boa exato mas pode me encontrar por exemplo Chris Fummo Mose Chris Fummo Mose ok lá no facebook e como no instagram é bom a ideia mesmo na verdade porque é isso porque a gente conforme falamos 10 anos depois de tal cheque alongar o celular tivemos um convite com cota de nito fizemos tome em banho arrebentamos eu já falei o problema tome em banho puxei as calças já então na verdade a 3D é uma coisa que já agora mandar um forte abraço para uma cota de nito usar uma cota tá aqui no peito 3d crew voltando no papo né no assunto é porque a 3D na verdade são batalhadores nós somos militares está a ver no sentido de que você às vezes recua para fazer acontecer nós preitamos lá temos noção das coisas então a ideia é organizar para trazer uma boa qualidade para todos vocês têm em casa todos vocês que nos conhecem então a ideia mesmo é fazer uma coisa organizada conforme o meu colega monica disse cristo fome disse pá estamos organizados em breve tudo estará estará no nível muito top ok ok e antes de terminarmos o programa nós aqui vamos ouvir o vosso drop e depois a vamos interagir com as pessoas lá em casa like this like that pop 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 wente do PREG win check beat yeah ela liga toda hora anr liga toda hora toda hora toda hora анr yeah tem namorado mas me liga toda hora dama de touro tá na minha corra tá cheio de fogo que Estragou a minha cor, não vou lhe perdoar, Samboco é a cor Vou lhe dar Samboco, vou lhe dar Samboco, vou lhe dar Samboco, não vou perdoar Vou lhe dar Samboco, vou lhe dar Samboco, vou lhe dar Samboco, vou lhe dar Samboco, não vou perdoar Vou lhe dar Samboco Minha outra safada, nem parece criança, nem imaginas o que ela faz no videochamada Twerch, twerch, na minha cara A banda West Big, Anitta Maguaco Ela dama pediri, dama gritiri e politari Essa dama ligar, não tem como dar, quem me dara Kumbu Eu tenho dama no place, ela diz que é mostrar o tatu Ela tem boy, eu tenho floss, e a caja não aguenta com cowboy All time, é só call, dá full de mensagem no meu phone Liga toda hora, é pra fazer o que? Vou dar Samboco, já não há de que? Tenho namorado, mas me liga toda hora Dama de dono, tá na minha cor Tá cheia de vô, vô que estrapou a minha cor Não vou lhe perdoar, Samboco é agora Vou lhe dar Samboco Vou lhe dar Samboco Vou lhe dar Samboco, não vou perdoar Vou lhe dar Samboco Vou lhe dar Samboco Vou lhe dar Samboco Vou lhe dar Samboco, não vou perdoar Vou lhe dar Samboco Vou lhe dar Samboco Vou lhe dar Samboco Vou lhe dar Samboco Liga toda hora Vou lhe dar Samboco, não vou perdoar Vou lhe dar Samboco Vou lhe dar Samboco 좋아 ienie Ela liga todo dia, Adama tem moi, mas ele até sempre na minha Falei com Alex Teima e disse, pede bem-vindo, ela é um blimezinho Ela não quer saber, o que fazer pra te ver essa família Moço, sou moço da street, não quero criança ligar pra mim Da apaixonada, sai daqui, amor, amor, isso não é pra mim Esse jogo não sai, achei rumo, quer estragar a vibe Vai queimar coluna Até parece call center, tô sempre na linha Dama te dono, trago a minha camisa Já disse, girl, no love, no Mas se for pra dar shambok, oh babe, oh Tem namorado, mas me liga toda hora Dama te dono, tá na minha cor Tá cheia de vô, pêvou que trago a minha cor Não vou lhe perdoar, shambok é agora Vou lhe dar shambok, vou lhe dar shambok Vou lhe dar shambok, vou lhe dar shambok Vou lhe dar shambok Vou lhe dar shambok Vou lhe dar shambok, vou lhe dar shambok Vou lhe dar shambok, vou lhe dar shambok Programa abençoado E para fechar o programa Nós iremos ficar com dois vídeos Iremos ficar com o vídeo da Winnet E o vídeo da K-Real It's like this, it's like that Po, po, po It's like this, it's like that It's like this, it's like this Maybe we should go for a ride Through your heart for a diamond shine Maybe it would be much better If we weren't falling apart Maybe if you see something different Maybe it would quickly melt your heart Baby, don't you see, don't you see We're falling from the highest I was following your ways Knowing that I would probably get lost And even when I couldn't see I gave you my eyes We couldn't see the light Even with open eyes I just brought my heart out So you couldn't see Maybe we should go for a ride But baby, don't you see Baby, don't you see, don't you see We're falling from the highest You see, don't you see Quando nos conhecemos, eras tão serena Tão meiga, tão calma que achei que valia a pena Entregar-te a minha alma, revelar-te os meus segredos Pôr um anel no teu dedo, eternizar a nossa chama Foi assim que tudo aconteceu Tu eras minha, eu era teu, tipo Julieta e Romeu Mas os teus ciúmes apagaram a nossa chama Nosso romance virou drama, já não és a mesma dama O tempo passou, tudo mudou A flor do nosso amor murchou, a nossa relação desabou Nesse marte, gritarias por ninharias todos os dias Podes crer que já pensei em deixar-te, mas por amar-te Tanto assim, já tentei, mas não consigo por um fim Ainda te quero, só para mim, princesa Podes crer que já não aguento, com tanto sofrimento Por isso lamento, vamos ter que dar um tempo Vamos ter que dar um tempo, não remar contra o vento É melhor assim deixar, para não ter que complicar Vamos ter que dar um tempo, não remar contra o vento Melhor não forçar para no fim jura, mágoas podem sufocar Estar contigo sabe bem, sabes bem que ainda te quero Espero que tudo acabe bem, mas por agora vou-me embora Vou-me perder por aí, espero que não seja o nosso fim Que te vais lembrar de mim, que não te esqueças Que és a flor mais bela do meu jardim Por isso, onde estiver vou pensar em ti Apesar desses ciúmes que me levam à loucura Mesmo provando-me a inocência, continuas insegura Esse ciúme só atrapalha e nos traz amargura O pior é que quando espalhas ninguém te segura Sinto-me vedeta numa guerra perdida Nosso lar virou uma selva, tua fera ferida Querida, acontece o que acontecer O amor que sinto por ti é eterno Nunca irá morrer E podes crer que já não aguento Com tanto sofrimento, por isso lamento Vamos ter que dar um tempo, baby Vamos ter que dar um tempo Não remar contra o vento É melhor assim deixar Para não ter que complicar Vamos ter que dar um tempo Não remar contra o vento Melhor não forçar para no fim jurar Máguas podem sufocar Vamos ter que dar um tempo Vamos ter que dar um tempo É melhor não forçar para no fim jurar É melhor não forçar Vamos ter que dar um tempo Não remar contra o vento É melhor assim deixar Para não ter que complicar Vamos ter que dar um tempo Não remar contra o vento Melhor não forçar para no fim jurar Máguas podem sufocar Vamos ter que dar um tempo Não remar contra o vento É melhor não forçar para no fim jurar Máguas podem sufocar É melhor não forçar para no fim jurar Máguas podem sufocar Vamos, vamos estar um tempo Vamos estar um tempo Tudo o que temos para vos dar Nós trazemos e temos conteúdos para te animar Tu já sabes, com nós podes contar Com a FTV, com esses niggas podes rezar Tudo o que temos para vos dar Nós trazemos e temos conteúdos para te animar